Olá pessoal, professora Peta aqui atendendo a pedidos. Hoje nós vamos falar sobre dosimetria de pena. Todo mundo pediu, um tema muito solicitado e a gente atendeu vocês e veio falar com vocês sobre esse assunto que todo mundo acha tão difícil, tão complicado, mas não é, não é tão complicado não. Vocês vão ver como é fácil, como é simples, a gente vai explicar de um jeito bem gostoso de entender, que vocês nunca mais vão ter dúvida. E eu tenho certeza que vocês vão recomendar esse vídeo para todos os seus amigos. Então, antes de qualquer coisa, antes de continuar assistindo, antes até de recomendar para o seu colega, já é assinante do nosso canal? Já segue o nosso canal? Já se inscreveu? Não? Então, faz esse favor para mim, vai, se inscreve no meu canal, já ativa suas notificações para você poder saber de tudo o que acontece aqui agora sim. Fez isso? Ok? Então já vai e indica para os seus colegas porque esse vídeo vai ser imperdível e essa aula vai ser muito boa. Bora lá? Então vem comigo. A aplicação da pena está prevista lá no Código Penal, nos artigos 59 a 76. Esses artigos trabalham todo o procedimento de aplicação da pena de forma bem detalhada, tudo o que a gente vai estudar aqui agora. Muito bem. E eles regulamentam o preceito constitucional, lá do artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal. Esse inciso, ele diz, a lei regulará a individualização da pena. Então daqui a gente já tira o seguinte, princípio da individualização da pena, princípio constitucional. Não dá para ter pena padrão, não dá para impor pena padrão. Então, a pena tem que ser individualizada, ela tem que ser feita de acordo com cada réu, com cada indivíduo. Logo, a Constituição determina isso, o Código Penal regulamenta nestes artigos 59 a 76, em que ele vai trazer todo o procedimento que a gente chama de dosimetria de pena. Esse é o procedimento e é isso que a gente vai estudar agora, que vocês pedem tanto e vão ver que é super simples de trabalhar. Bom, e por que que precisa ser individualizado? Por que que tem todo um procedimento? Porque, vejam, lá na parte especial do Código Penal e também na legislação especial, quando vocês olham lá o crime, vocês verificam que sempre vai ter o mínimo e o máximo. Então, todo o crime, ele tem ali o preceito primário. O que que é o preceito primário? É a descrição da conduta. E depois vem o preceito secundário. O que que é o preceito secundário? É a pena, a sanção a ser imposta. O tipo de pena, se é reclusão, detenção, multa e a quantidade. E quando você olha a quantidade, você sempre enxerga o que? O mínimo e o máximo. Então, reclusão de um a quatro, detenção de um a quatro, de um mês a três meses ou de um mês a quatro anos, enfim. Então, sempre o mínimo e o máximo. Então, isso que a gente encontra nesse preceito secundário é a quantidade pela qual o juiz transita no momento em que ele vai fazer essa individualização da pena, quando ele está condenando o réu. Isso é individualização. É o juiz fazendo ali, costurando a pena nas exatas medidas do réu, do que ele fez, de acordo com o que ele fez e levando em conta também outras questões, como por exemplo, a sua vida em sociedade, a sua conduta social, a sua vida pregressa, enfim. E a gente vai falar sobre cada um desses elementos descritos ali no artigo 59 do Código Penal. O juiz, quando ele decide condenar, ele tem um roteirinho ali que ele segue, na condenação não, melhor dizendo, na hora da fixação da pena. Esse roteiro é interessante da gente guardar porque a gente consegue entender direito qual é a sequência de raciocínio que o juiz segue quando ele está fixando a pena. Essa sequência, ela está baseada no artigo 68 do Código Penal. Então, qual que é esse roteiro, esse raciocínio que o juiz segue? Bom, primeira coisa, o juiz vai escolher qual que vai ser a pena que ele vai aplicar se ele tiver escolha. Na maioria das vezes não tem, então na maioria das vezes só vai ter uma opção, ou vai ser reclusão, ou vai ser detenção. Mas, alguns crimes dão opção para o juiz, então ele pode escolher, por exemplo, reclusão ou multa, reclusão ou detenção, enfim. Se ele tiver opção, é nesse momento que ele faz a opção e ele escolhe, então, o tipo de pena que ele vai aplicar. Se ele não tiver opção, opção não há, então ele aplica o que tiver lá. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, o que ele vai fazer? Exatamente o que a gente vai estudar agora, que é a dosimetria. Ele vai quantificar essa pena, determinar a quantidade de pena para esse indivíduo, passando pelas três etapas, as três fases que a gente vai trabalhar, chegando a uma quantidade, a um quântum de pena. Aquele quântum que vai ser o que o réu vai cumprir no futuro, depois que essa sentença transitar em julgado. Então, ele escolhe o tipo de pena e vai para a quantidade, vai determinar a quantidade de pena, o quanto. E quantifica, passando pelas etapas que a gente vai estudar. Feito isso, com base nessa quantidade de pena que ele fixou, o que o juiz tem que fazer? Fixar o regime inicial de cumprimento de pena. Então, ele vai lá no artigo 33 do Código Penal e vai olhar qual é o regime inicial de cumprimento de pena. Só lembrando, vai dar um pulinho lá no artigo 33, nós temos três regimes de cumprimento de pena. E o juiz vai dar uma olhadinha ali, seguindo algumas regras. A primeira regra que o juiz olha para fixar o regime inicial, leva em conta a quantidade de pena. Então, o que nós temos lá? Penas superiores a oito anos, o regime inicial de cumprimento de pena será o regime fechado. Penas entre quatro e oito anos, ou seja, superiores a quatro e iguais ou inferiores a oito, o regime será o regime semiaberto. E penas iguais ou inferiores a quatro anos, o regime inicial será o regime aberto. Mas, não é só a quantidade de pena que o juiz olha para fixar o regime inicial de cumprimento, não. Tem outras duas coisas que o juiz vai dar uma olhadinha lá para fixar esse regime. Se este condenado é primário ou reincidente. Então, a reincidência, ela faz diferença aqui na fixação do regime inicial de cumprimento de pena. E também as circunstâncias judiciais do artigo 59. Bom, então com base em tudo isso, o juiz vai lá e fixa o regime inicial de cumprimento de pena. Fixado esse regime inicial de cumprimento de pena, o que o juiz faz? Ele vai lá então e verifica se após quantificar daquela pena, fechou a conta, passou a régua e falou Mano, você vai cumprir ali, sei lá, sete anos, oito anos, dez anos, duzentos anos de condenação, né, de pena privativa de liberdade. Em regime inicialmente, fechado ou semiaberto ou aberto. Ele passa por uma última análise, que é a análise sobre a possibilidade de algum benefício. Qual o benefício? Ou a suspensão condicional da pena, sursi, artigo 77 do Código Penal, ou então se cabe a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. E essas regras estão lá no artigo, é, nos artigos 43 e seguintes do Código Penal. Então, esse é o procedimento para fixação da pena. Esse é o roteiro que o juiz segue para fixação da pena, ok? Ele escolhe o tipo de pena, quantifica, define o regime de cumprimento inicial e verifica se cabe algum benefício. Então, esse é o roteiro procedimento de fixação. Agora, nós vamos dar o foco, nós vamos dar o foco na dosimetria, na quantificação. Que é aquilo que vocês pediram e que a gente vai atender vocês agora e trabalhar essa questão da quantificação da dosimetria da pena. Muito bem, no momento em que o juiz vai proceder à quantificação à dosimetria da pena, ele vai passar por três fases. Na primeira fase, nessa primeira fase, a doutrina nos diz que na primeira fase da fixação da pena, o juiz vai fixar a pena base. Então, a primeira fase é o momento em que o juiz fixa a pena base. Por que a gente chama de pena base? Porque sobre este montante, depois, então, incidirão as demais fases. Esse procedimento de dosimetria de pena, ele é um procedimento em que as fases subsequentes, elas vão incidindo sobre o montante da fase anterior. Então, o resultado da fase anterior, ele vai ser a base, né, para a próxima fase, na hora do juiz calcular. Então, na primeira fase, o juiz vai fazer a fixação da pena base, levando em conta as chamadas circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. Depois, o juiz passa para a segunda fase. Na segunda fase, o juiz considera as circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas. Essas agravantes e atenuantes genéricas estão previstas nos artigos 61 a 66 do Código Penal. E na terceira e última fase, o juiz, então, considera as causas de aumento e diminuição. Essas causas de aumento e diminuição, elas não possuem lugar fixo, elas estão espalhadas pelo Código. E a gente vai falar disso de novo daqui a pouco. Então, primeiro fazendo essa visão geral da dosimetria. Primeiro, três fases. Primeira fase, fixação da pena base, artigo 59 do Código Penal, circunstâncias judiciais. Segunda fase, o juiz vai avaliar se existem ali agravantes e atenuantes genéricas a serem observadas. E na terceira fase, causas de aumento e diminuição que existem tanto na parte geral quanto na parte especial. Sigamos adiante, então, e agora vamos falar de forma um pouco mais aprofundada sobre a primeira fase, que é o momento em que o juiz vai fixar a pena base. Se você estiver com o seu código, eu tenho certeza que você está com ele em mãos. Então, agora, abra o seu código. Agora, pega seu código. Abre no artigo 59. E você vai encontrar lá no artigo 59 do Código Penal, as chamadas circunstâncias judiciais. E aí você vai enxergar lá, o artigo 59 vai dizer pra você que, na fixação da pena base, o juiz deverá levar em conta a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima. Então, esses, basicamente, seis elementos aqui, são as chamadas circunstâncias judiciais, aquelas que o juiz leva em conta para a fixação da pena base. Vamos falar um pouco sobre cada uma delas. A culpabilidade, embora ela esteja aqui dentro dessa linha de desdobramento, dentro dos itens do artigo 59, a gente pode dizer que, na verdade, a culpabilidade, ela é o resumo do artigo 59. O que eu estou querendo dizer com isso? O juiz avalia antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, o comportamento da vítima, e, quando ele fecha esse raciocínio, ele diz, então, se essa culpabilidade, ela é vista como uma culpabilidade mais ou menos acentuada, uma culpabilidade maior ou menor. Daí é porque a doutrina acaba dizendo que a culpabilidade, ela seria esse maior ou menor grau de censurabilidade da conduta com base nesses elementos do artigo 59. Então, quando você analisa uma sentença, você verifica que, muitas vezes, o juiz, ele se refere, nessa primeira fase, ele geralmente usa o termo culpabilidade mais acentuada ou menos acentuada. E, quando ele diz isso, ele está fazendo já o resumo de tudo que ele avaliou com relação aos demais elementos. Porém, não basta que o juiz, na sentença, ele simplesmente se limite a dizer a culpabilidade mais ou menos acentuada. Não, isso não basta. Ele tem que dizer, enxerga uma culpabilidade mais acentuada e o porquê disso. Porque esse momento da sentença, ele é um momento muito delicado, ele é um momento muito importante, porque é o momento em que o réu está sendo condenado e ele precisa saber de cada detalhe da sua condenação. Cada elemento da sua condenação tem que estar muito bem detalhado ali pelo juiz. Então, não basta o juiz dizer, ah, a conduta é acentuada. Ele tem que dizer o porquê. Ah, porque os antecedentes? Ah, porque a conduta social? Ah, porque a personalidade? Ele tem que ir lá e explicar detalhadamente. Tchim, tchim por tchim, nos seus mínimos detalhes. Ah, entendedores entenderão essa minha referência um pouco mais antiga. Muito bem. Mas, vocês vão ver que a culpabilidade acaba sendo meio que um resumo dos demais elementos do artigo 59. Então, vamos falar um pouco sobre os demais elementos. Antecedentes. A gente tem que tomar cuidado aqui para não confundir antecedentes com reincidência. Mas, professora, não é a mesma coisa? Reincidência? Antecedentes? Às vezes, o juiz até considera a reincidência nesse momento dos antecedentes. Mas, se vocês forem olhar lá na frente os artigos que tratam das agravantes genéricas, vocês vão ver que a primeira agravante é a reincidência. Então, ela tem o lugar certo para ser considerada. E reincidência é diferente de antecedentes. Agora, bugou de vez. Agora, deu ruim. Já não estou entendendo mais. Para tudo. Desliga. Não. Vem cá que eu te explico. Fica calmo. Tranquilinho. Simplesinho. Vem cá. Qual que é a diferença entre antecedentes, entre ter antecedentes e ser reincidente? A diferença está num negócio chamado trânsito em julgado. Então, o que acontece? Para a pessoa ser considerada reincidente, ela possui um trânsito em julgado antes da prática da nova conduta. Então, ela já tem uma condenação com trânsito em julgado e aí ela praticou um novo crime após esse trânsito em julgado. E aí ela é reincidente. Agora, você pode ter situações em que este réu, ele até ostenta condenações, mas essas condenações ainda não transitaram em julgado. Elas ainda aguardam recurso. Se essa condenação ainda não transitou em julgado, ela não tem o condão de torná-lo reincidente, mas ela pode ser considerada um antecedente. Então, ela pode ser considerada neste primeiro momento aqui. Atenção! Atenção! Súmula! 444 do STJ. Anota! Ó! Ó! Até rir bom! Súmula! 444 do STJ. Presta atenção! Tá? Ó! Antecedente não leva em conta processos e inquéritos em andamento. Entendeu? Prestou atenção? Tá respondendo a processo. Isso é antecedente? Não! Está sendo investigado. Faz parte de um inquérito. Foi indiciado. Isso é antecedente? Não! Não é antecedente. Não para ser considerado aqui na fixação da pena. Tudo bem? Súmula 444 do STJ. Belezinha? E se ele for reincidente? Segunda fase da dosimetria da pena. Mas, Prô, e se o raio do juiz colocar a reincidência aqui? Ele pode fazer isso? Olha, gente. Poder ele pode. Ele está fazendo um negócio que é atribuição dele. É ele que está fazendo a sentença. Poder ele pode. Só que aí o que vai acontecer? Se ele considerar a reincidência aqui como antecedente, ok. Só que ele não vai poder repetir na segunda fase. Porque a gente tem um princípio constitucional que diz que ninguém pode responder duas vezes pelo mesmo fato. A reincidência é um fato. Se ele vai considerar a reincidência como antecedente, ok. Só que ele não pode repetir depois lá na segunda fase. Então, ele que escolha. Se ele vai colocar no lugar certo ou se ele vai considerar como antecedente. Um lugar ou outro. Beleza. Escolheu colocar na primeira fase? Tá bom. Então, deixa na primeira fase. Só não vai querer dar uma de espertinho, né. De eu sou juiz. Haha. Sou todo poderoso. Eu mando aqui. E eu faço o que eu quiser. E considerar nas duas fases. Se ele fizer isso, você vai lá e diz que ele está errado. E que ele precisa retirar e rever este cálculo. Ok? Conduta social é aquela coisa, né. É aquela olhadela que o juiz vai dar. Ah, o comportamento social desse acusado, né. Como é que ele é no ambiente familiar, no ambiente de trabalho. Como é que ele se comporta. Aqui tem que ter muito cuidado. Porque a nossa estrutura penal, ela não adota mais o direito penal do autor. Então, o juiz não pode simplesmente considerar o fato de eventualmente. Ah, mas ele eventualmente não foi um bom pai em algum momento. E querer considerar isso em algo que não tenha nada a ver na sentença. Enfim. Então, isso aqui é um momento que o juiz tem que ter muito cuidado. Quando avalia essa conduta. Tá? Mas ele pode considerar sim. Porque a conduta diz respeito a esse comportamento, né. No ambiente familiar. No ambiente de trabalho. E na sua convivência com os demais no seu círculo social. Personalidade do agente. Outra situação também que é bem pessoal, bem específica. E que o juiz também tem que ter cautela pra avaliar. Até porque o juiz não é psicólogo. O juiz não é psiquiatra. Então, né. O juiz tem que ter aquela cautela na hora de avaliar essa personalidade. Mas ela diz respeito meio que a um retrato psíquico desse condenado. O juiz dá aquela avaliada, né. Como é que é a situação ali dessa personalidade. No sentido de a sua questão psíquica, psicológica. Leva um pouco em conta também o seu comportamento. Esses dois elementos, conduta social e personalidade. Eles são absolutamente subjetivos. Absolutamente ligados à ideia do direito penal do autor. Então, o juiz tem que ter muita cautela pra fazer essa análise. Tem que fundamentar e justificar muito bem na sentença. Porque qualquer escorregada dá pra gente trabalhar em cima disso. E rever essa questão. Motivos, circunstâncias e consequências do crime. Aqui é aquele momento em que o juiz avalia a gravidade do crime. A forma como o crime foi praticado. A motivação ou a falta dela no momento da sua prática. Então, aqui é aquele momento que o juiz leva em conta o que a sociedade clama. Geralmente, quando um crime é grave, né. Esse é o momento em que o juiz leva em conta essas questões. Quando ele vai avaliar os motivos, circunstâncias e consequências do crime. Só tem que ficar atento aqui. Por quê? Porque algumas motivações, algumas circunstâncias e até algumas consequências, elas são, em alguns crimes, elas são em alguns crimes qualificadoras. Sendo qualificadoras, elas têm um lugar certo pra serem consideradas. Então, também o juiz tem que tomar cuidado pra avaliar isso, pra não incidir no bis em idem. Por fim, o comportamento da vítima. O comportamento da vítima é uma avaliação em que ela seria até favorável ao réu, porque o juiz avalia até que ponto o comportamento da vítima deu causa àquela movimentação do réu. Também é algo que o juiz tem que fazer com cuidado, com parcimônia, porque nem todo crime permite que se atribua qualquer tipo de responsabilidade à vítima por aquilo que ela sofreu. Mas, eventualmente, alguns crimes permitem isso. Por exemplo, uma situação em que, vamos supor que um funcionário público tenha sido truculento com determinada pessoa e essa pessoa, então, acabou praticando um crime de desacato, por exemplo. Então, vejam, isso não vai afastar a incidência do crime de desacato, de modo algum, não vai impedir que, se presentes todos os elementos necessários, essa pessoa responda pelo crime de desacato, mas o fato da vítima ter sido truculenta pode, em algum momento, amenizar essa aplicação da pena-base. Pode, não é regra. Nada do que a gente fala aqui é regra, tá? Mas pode. Então, são esses os elementos que o juiz leva em conta na fixação da pena-base. Tudo isso ele leva em conta para fixar a pena-base. Beleza? Muito bom. E aí, pro? Ele olhou tudo isso, considerou, foi ticando, ah, isso aqui eu vou, isso aqui não, isso aqui não tem, isso aqui tem, ah, não, isso aqui tem, vou justificar, tal. E aí, como é que fica, né? Como é que ele trabalha do ponto de vista de números, de quantidades, como é que funciona? É simples, funciona assim. Juiz sempre parte do mínimo. Então, lembra que a gente falou que lá, no preceito secundário, tem o mínimo e o máximo? Juiz vai fixar a pena-base, ele parte do mínimo. Então, o pontapé inicial ali começa do mínimo da pena. Então, se você tem uma pena lá de um a quatro anos, ele parte da pena mínima de um. Então, ele tem um. Então, ele tem um. Então, por exemplo, um, pegou a caneta aqui, é um. E aí, a partir desse um, ele vai agregando. Então, eu tenho um aqui, um ano, ah, eu vou considerar aqui uma situação onde a personalidade não é boa, vou agregar mais alguma coisa aqui. Ah, eu vou considerar aqui que a conduta não é boa, vou agregando, e aí ele vai agregando. Então, ele parte de um, parte do mínimo, e vai agregando. Muito bem. Quanto? Pro? Quanto? Quanto que ele agrega? O que ele faz? Essa é a minha dúvida. Então, gente, olha só, a lei não fixa a quantidade. Então, o juiz, ele pode trabalhar com a quantidade que ele quiser, desde que ele não deixe essa pena base abaixo do mínimo, nem acima do máximo. Então, dentro daquele mínimo e máximo que ele tem para trabalhar ali, daquele crime que ele está condenando, ele transita, como ele entender melhor, sempre justificando, mas a lei não fixa a quantidade. Olha, você tem que aumentar de tanto para cada circunstância que você vai considerar. Não tem. Então, ele vai aumentar do quanto ele quiser. Ok? Desde que ele não deixe ao final da primeira conta, ao final da primeira fase, desde que essa pena não extrapole o limite máximo abstratamente previsto ali. A jurisprudência, nós temos aí um entendimento jurisprudencial que fala em um sexto para cada circunstância. Então, parte do mínimo, e vai agregando um sexto para cada circunstância. Mas, isso é entendimento jurisprudencial. A gente não tem nada fixo, nada por escrito. Logo, o juiz faz do jeito que ele quiser, desde que ele fundamente tudo. Ele não pode simplesmente também falar, ah, eu fiz assim porque eu quis. Não. Ah, porque eu sou juiz, eu mando. Não, ele tem que justificar tudo que ele faz. Ah, gente, fácil, hein? Primeira fase, ó. Belezinha, hein? Vamos para a segunda fase agora. Segunda fase super tranquilo também. O juiz tem lá nas suas mãos a quantidade da primeira fase. Agora, ele vai para a segunda. Na segunda fase, tudo que ele for considerar, ele vai agregar também. Então, aqui, eu tenho já, vamos supor, eu fiquei com três canetas da primeira fase. Agora, tudo que ele for considerar, ele agrega. Ele só vai aumentando aqui, sobre três, né? Só vai aumentando, tá? É sempre, é como... Sabe o seu cartão de crédito? Ai, sabe o cartão de crédito? Sabe assim? Se você paga só o mínimo, não tem aquele negócio infernal na vida da gente, chamado juros sobre juros? Que só vai aquilo aumentando, 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 até que você não consegue mais pagar? Espero que você nunca passe por isso. Então, a ideia aqui é a mesma, tá? O cálculo da dosimetria é como se fosse esse juros sobre juros do cartão de crédito. Muito bem. Segunda fase. Na segunda fase, o juiz vai considerar as agravantes e as atenuantes genéricas. Elas são genéricas. O que isso significa? Significa que elas estão previstas ali num artigo e elas serão aplicáveis a todo e qualquer crime desde que elas sejam provadas. Então, provou, reconheceu, o juiz vai lá e aplica. Porque elas são genéricas. A lista está em lugar... As duas listas, tanto das agravantes quanto das atenuantes, elas estão em lugares fixos. As agravantes genéricas estão nos artigos 61 e 62. E as atenuantes genéricas estão nos artigos 65 e 66. Eu não vou aqui ficar lendo essa lista com vocês. É óbvio que você vai depois pegar o seu código e vai dar uma olhada, vai ler quais são as agravantes e as atenuantes genéricas. Ok? Depois você faz isso, tá? Não vai fazer isso agora não. Agora continua aqui comigo. Assiste a aula aqui comigo, tá? Só anota aí e fala Ah, não posso esquecer de ler isso aqui depois. Faz um grifo, faz um asterisco, mas não me deixa agora não. Fica aqui comigo que eu sou ciumenta. Não quero que você me abandone agora, tá? O código você lê depois, tá bom? Então olha só, como é que funciona isso aqui? Aqui eu preciso fazer uma ressalva pra vocês importante no seguinte sentido. Algumas agravantes, especialmente as agravantes genéricas, elas foram promovidas, digamos assim. Elas ganharam um upgrade. O legislador, ele criou lá as agravantes genéricas. Ele foi lá e fez a lista lá do artigo 61. Então deixa eu pegar meu artigo 61 aqui do meu código. Agora, a Pro fala pra gente não olhar o código e vai ela lá olhar. Mas é porque eu quero dar um exemplo pra vocês. E eu não decorei, obviamente. Eu não decoro tudo nesta vida. Então o legislador foi lá, listou tudo aquilo que ele entendeu que seriam as agravantes. Então, a reincidência, que é a primeira delas, que eu já falei pra vocês. Só que a reincidência não é uma agravante de ordem pessoal, né? O réu é reincidente, ela diz respeito à pessoa que pratica o fato. As demais agravantes, elas dizem respeito à prática do fato. Então a gente tem lá motivo fútil, motivo torpe, emprego de veneno, fogo, explosivo, enfim. Aí tem uma lista lá que depois vocês vão conferir. Muito bem. O que que acontece? Isso aqui, como eu já disse, aplica pra todo e qualquer crime, desde que configurado. Só que se vocês olharem o caput do artigo, ele vai dizer assim. São circunstâncias que sempre agravam a pena. Desde que, né? Ou quando não constituem ou qualifiquem o crime. O que que significa isso? Algumas agravantes, isso vale também pra atenuantes, tá? Atenção! Atenção! Elas receberam um upgrade e elas migraram pra junto de alguns crimes. Elas se casaram com alguns crimes e produziram filhotinhos, que são as figuras qualificadas do crime. E esses filhotinhos, que são as figuras qualificadas do crime, tem penas maiores. Tem padrões de pena maior. Agora, vamos pegar um exemplo pra você não ficar perdido aqui. E o melhor exemplo que a gente tem é sempre o homicídio, que é um dos artigos mais complexos. Se vocês olharem o artigo 121, vocês vão ver que o caput do artigo 121 cuida da figura de homicídio simples. Matar alguém, ok, homicídio simples. Agora, se vocês forem lá pro parágrafo 2º do artigo 121, vocês vão encontrar a figura qualificada. A pena da figura simples, no caput, é de 6 a 20 anos. A pena da figura qualificada é de 12 a 30. Olha a diferença! Então, a mínima é o dobro. Na figura simples, a pena mínima é de 6 na qualificada. É 12, são 12 anos. A pena máxima, 20. Na qualificada, são 30 anos. E aí vocês vão ver que na figura qualificada você tem lá se o homicídio é cometido por motivo fútil, por motivo torpe, com emprego de veneno, fogo, ou seja, agravantes genéricas que viraram qualificadoras. Percebem? O que eu tô querendo dizer pra vocês com isso? Se você tiver uma situação, por exemplo, de um homicídio qualificado, essa qualificadora, se for uma qualificadora, por exemplo, ela já vale como agravante. Então, o juiz não considera na segunda fase, porque já qualifica o crime. E você já tem ali um padrão de pena mais alto. Uma. Pro. Uma, né? Mas e se o camarada caprichou no crime? E se ele tiver várias qualificadoras? Aí o juiz pode considerar? Aí o juiz pode, tá? Aí, dependendo da situação, o juiz pode considerar uma como qualificadora, as demais ele agrava na segunda fase, aí ele pode. Agora, se for só uma, se for só uma, já não tem segunda fase pra considerar, porque já tá ali no padrão mais alto de pena, tá bom? Então, tem que ficar atento a isso também, para não dar vizinho idem. Então, o juiz não pode considerar. E isso em prova de OAB, isso em questão de concurso, é o que cai. É o que cai, né? Essa é a pergunta que vem pra você raciocinar. Você vai ler lá e vai ver que o juiz considerou duas vezes a mesma coisa. Então, é nisso que você tem que estar atento, tá bom? Com relação a essas questões, tá? Então, na segunda fase, desde que não seja uma qualificadora, existindo agravante ou atenuante, o juiz, então, vai considerar essas agravantes ou atenuantes genéricas. Muito bem, Pro, ó, de novo eu vou te perguntar, Pro, e aí? Quanto? Quanto, meu Deus, quanto ele aumenta? Quanto ele diminui? Por que esse código não traz isso de forma clara? Pois é, neste momento, nesta fase, o código também não fixa quantidade. Não tem quantidade, gente. O juiz está livre. Ele pode agravar, atenuar o quanto ele quiser. Um dia, um mês, um ano, o quanto ele quiser. Desde que, assim como na primeira fase, desde que ele não ultrapasse o máximo, abstratamente previsto, desde que ele não fique abaixo, a pena não fique abaixo do mínimo, abstratamente previsto. Então, também nesta fase, o juiz está livre para transitar entre o mínimo e o máximo, o quanto ele quiser. Do mínimo para o máximo, transita, aumenta, diminui. Também a jurisprudência fala em um sexto. Também a jurisprudência menciona um sexto, entendendo que seria ali algo que no restante do código existe. Então, um sexto seria algo interessante a ser observado. Mas, é entendimento jurisprudencial. Não vincula o juiz. Ele não está obrigado, vinculado, a seguir esta quantidade. Segunda fase, gente. Fechou. Matamos a segunda fase. Olha que tranquilo. Não, não matamos ainda. Tem mais um detalhe para a gente falar aqui. Importante. Com relação aos limites máximo e mínimo previstos aí, abstratamente, a gente tem uma súmula que trata disso, que é a súmula 231 do STJ. Então, essa súmula justamente diz o que eu acabei de explicar, que o juiz tem que observar, não pode ultrapassar esses limites na segunda fase da dosimetria da pena. Muito bem. Ainda na segunda fase, é importante a gente falar também sobre o artigo 67 do Código Penal. O artigo 67, ele trata do concurso entre agravantes e atenuantes. O que ele diz, o artigo 67? O que esse artigo está a nos explicar aqui? Que, havendo concurso entre agravante e atenuante, então tem uma agravante e uma atenuante. Ah, então o juiz não pode pegar e falar... Então, não tem nada. Fica uma pela outra e não tem nada. Depende. Depende. Porque se em dada situação tiver ali alguma dessas que prepondera, ele não vai poder simplesmente deixar uma pela outra. Tá? Ele vai ter, então, que fazer valer aquela que prepondere. E aí, se ele considera uma, ele também tem que considerar a outra. Ele não pode simplesmente falar, vou considerar só a preponderante e não considerar a outra. Então, eventualmente, se não forem preponderantes, ele até vai lá e deixa uma pela outra. Caso contrário, ele vai considerar. Quais são essas circunstâncias preponderantes? Aquelas que dizem respeito aos motivos determinantes do crime. Aquelas que digam respeito à personalidade, ou seja, a reincidência, por exemplo. Reincidência, na verdade, está aqui expressa. Mas que digam respeito à personalidade e à reincidência. Reincidência, tá? Existe aí um entendimento que a gente ouve bastante. Tem em todos os livros que vocês forem consultar que falam sobre reincidência versus confissão. Então, depois, quando vocês forem estudar pela doutrina de vocês, confiram esse entendimento aí da doutrina. Tá bom? Então, dá pra compensar uma com a outra o tempo todo? Não necessariamente, tá? Tem que dar uma olhadinha lá se tem alguma que prepondera. Se tiver, não dá pra compensar, tá bom? Agora sim, fechamos a segunda fase. Ai, que linda! E pro, eu já tô entendendo quase tudo. Cara, tá muito legal isso! E ó, agora a gente vai fechar com chave de ouro. Terceira fase da dosimetria da pena. Pra encerrar, fechar a conta, passar a régua. Terceira fase, aquele momento em que o juiz vai considerar as causas de aumento e as causas de diminuição. Onde elas estão? Onde elas ficam? Aonde elas habitam? Onde elas ficam? Onde elas estão distribuindo? Não tem artigo fixo? E aí? Pois é. Essas causas estão distribuídas e espalhadas pelo código. Tanto na parte geral, quanto na parte especial. Agora lascou de vez, né? Como é que eu vou saber? Como que eu vou saber quando vai ter um treco desse pro juiz considerar? Quando que eu vou saber que vai ter um raio de uma causa de aumento, um raio de uma causa de diminuição? E aí? Como é que fica? Né? Ah, gente. Não. Desespera não. Quer ver? Pega seu código lá. Vai lá. Pega seu código. Atenção. Pega lá. Peguei o meu aqui. Eu tô com outro aqui que, né? Como comentado, né? É ruim o código comentado nessa hora. Eu preciso de um código seco. Pega seu código lá. Vai lá. Pega lá. Ó. Cadê aqui? Pega lá pra ver? Como que eu vou descobrir? Como que eu sei que é causa de aumento? Como que eu sei que é causa de diminuição? Tem macete. Gente, o penal é lindo. Tá tudo explicadinho. Não precisa ficar se preocupando em decorar. Decorar é coisa de outras disciplinas, né? Menos importantes. Quer ver? Por exemplo. Vou dar um exemplo de uma causa dessas prevista na parte geral. Prevista na parte geral. Sabe? Uma delas que é muito comum. A gente estuda. Estuda em teoria do crime. Você, não sei se lembra, se sabe que isso é uma causa de diminuição. É tratado como causa de diminuição. Ou seja, na hora da dosimetria da pena, vai lá pra terceira fase. Sabe do que eu tô falando? Da tentativa. Tentativa. É. É, ela mesma. Vai lá no artigo 14 do Código Penal, ó. Lá no artigo 14 do Código Penal. Lá no parágrafo único do artigo 14, inciso 2, parágrafo único, tá escrito assim. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado diminuída. De um a dois terços. Diminuída. Então, qual que é o macete? Todas as vezes que você estiver lendo e você encontrar assim, a pena será diminuída. Ou, a pena será aumentada. A pena será diminuída, a pena será aumentada. É causa de diminuição ou causa de aumento. E aí, pronto. Você já sabe que essa causa vai ser considerada na terceira fase da dosimetria. Simples assim. Ah, que lindo isso. Penal maravilhoso, gente. Quer ver outro exemplo, ó? Vou te dar outro exemplo aqui, que vocês também estudam. Em teoria do crime. É o artigo 16, que trata do arrependimento posterior. Lá, lembra do arrependimento posterior? Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, reparado o dano ou restituído a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços. Então, reduzida, diminuída, causa de diminuição. Quando que vai ser considerada? Em que momento? Terceira fase. Simples assim. Essas duas estão na parte geral. E na parte especial? Aí, vai depender do crime. Então, alguns crimes possuem causa de aumento ou diminuição e outros não. Então, aí o juiz vai ter que olhar aquele crime que ele estiver trabalhando, aquele crime que ele estiver condenando. Se tiver alguma causa, ele vai lá e considera. Se não, não. Simples assim. Mas agora você já sabe como é que você descobre se aquilo é ou não uma causa de aumento ou diminuição. E agora vem aquela pergunta pro... E aí, quanto? Ah, não precisa perguntar, a gente acabou de ler. As causas de aumento e diminuição, essas têm quantidade. Perceberam que essas têm quantidade? Geralmente, em fração, um sexto a um terço, um terço a metade, enfim, né? Essas têm quantidade prevista. Então, não fica aí a critério do juiz. Não tanto, né? Sempre tem um mínimo e máximo pro juiz transitar. Mas tem quantidade prevista pelo legislador. E aí, o juiz transita entre essa quantidade pra fixar. E aí, o que que acontece? Na terceira fase, na terceira fase, a gente pergunta. Arnaldo, pode isso, Arnaldo? Pode ultrapassar os limites abstratamente previstos, Arnaldo? Pode ou não pode? Pode! Na terceira fase da dosimetria da pena, a pena pode ficar acima do máximo previsto ou abaixo do mínimo previsto. Então, é nesse momento, na terceira fase, que a pena extrapola. E aí, você tem aquelas penas que ficam altas demais ou até baixas demais. Então, às vezes, você vê, por exemplo, uma situação de uma pessoa que foi condenada por um crime de furto a uma pena de seis meses, oito meses. Aí, você fala, poxa, mas a pena mínima é de um ano? Como que ele foi condenado a isso? Ah, provavelmente, houve aqui um arrependimento posterior, que pode ter ensejado essa diminuição de pena. E a pena ficou abaixo, ele sendo primário, não tendo antecedentes, enfim. Então, a pena pode ficar abaixo nessa terceira fase. Da mesma forma, aqueles momentos em que as penas ficam acima do mínimo. Então, crimes que têm penas máximas de 20, 30 anos, e essas penas acabam ficando, né, as condenações acabam ficando maiores, porque são os momentos em que o juiz fixa essas causas e a pena pode subir acima do máximo. Tudo bem? Tranquilo? Ah, gente, muito, muito, muito fácil, né? Muito fácil. E aí, a gente vai fechar aqui falando do artigo 68, que diz o seguinte, é 68 o parágrafo único, que trata do concurso de causas de aumento e causas de diminuição. No concurso de causas de aumento ou de diminuição, previstas na parte especial, o juiz pode se limitar a um só aumento ou uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Então, no caso de ter mais de uma causa de aumento ou de diminuição, o juiz, ele pode escolher só uma, tá? Uma que mais aumente ou uma que diminua. Então, o artigo 68, parágrafo único, permite isso. Aí, tem algumas regras pra isso, mas aí a gente vai deixar essas regras, esse aprofundamento, pro próximo vídeo, porque eu acho que aqui a gente já conseguiu concentrar bem as principais informações que vocês precisavam sobre dosimetria, pelo menos nessa situação inicial aqui, pra vocês entenderem essa parte mais, digamos, complexa do assunto e pra vocês verem que não é tão complexo assim, é simples, é tranquilo e eu tenho certeza que vocês não terão mais dúvidas a respeito do assunto, ok? Prestou atenção? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Se curtiu, por favor, né? Bota um curtir aqui, comente, coloque nos comentários, compartilhe esse vídeo com seus amigos, indique pra algum colega que tem dúvida sobre dosimetria de pena e precisa estudar, né? Manda adiante esse vídeo pra que outras pessoas consigam entender bem essa matéria e aproveita também e me ajuda a produzir outros vídeos pra vocês. Diz pra mim o que você quer que eu te explique, diz pra mim o que você quer estudar comigo, então vem estudar com a professora Peta, me acompanha no canal e diz o que você quer estudar que a gente produz mais vídeos pra você, tá bom? Vou ficando por aqui nesse nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, adorei estar com vocês, espero que a gente se encontre em breve. Um beijo, até logo, tchau, tchau! Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui pra falar sobre a aplicação da pena. Não, ele é pro lado. É, mas eu não sei. Eu não sei algarismos romanos. Eu não sei algarismos romanos. Eu preciso me aprender. Zé de ver pauzinho. Em T6. Onde não? Tcharam! Diretor, nesse momento eu parei porque passou ambulância, mó barulheira aqui, você vai ter que fazer um corte aí pra poder tirar essa barulheira aí. Ô, punk, esse barulho. Terceira fase, aquele momento em que o juiz vai considerar Acabou, uhul, acabou, acabou.